Olá turma, tudo beleza? Hoje eu venho trazendo essa moeda de R$ 1,00 do ano de 2015, é uma moeda comemorativa e o valor dela de mercado, com essa anomalia que eu vou passar para vocês, vale mais de R$ 700,00. Então imagina só, você com uma moeda dessa aí no seu cofrinho, você de posse de uma moeda que tem o valor facial de R$ 1,00 e que vale no universo da numismática, no universo do colecionismo de moedas, mais de R$ 700,00. E eu não estou tirando esse valor da minha cabeça não, tá? É o valor que está no catálogo moedas do real, catálogo de erros e variantes. É uma moeda que tem uma variação de cunhagem, né? Um erro que eu vou estar passando aqui para vocês, vou estar explicando o giro do padrão moeda para vocês entenderem esse erro, essa variação dessa moeda. Então vamos lá, é uma moeda de 2015, é uma moeda comemorativa, é a moeda de 50 anos do Banco Central do Brasil, ok? Então vamos lá, essa moeda é uma moeda que pesa 7 gramas, ela tem 27 milímetros de diâmetro, é uma moeda que possui as características de qualquer moeda de R$ 1,00 da segunda família. Borda semi-serrilhada, tá? Então vamos lá, o erro e a variação é esse erro daqui, ó. Você vai pegar a sua moeda, vai colocar ela nessa posição, tá? E vai fazer o giro do reverso, ou seja, vai pegar e vai girar no eixo horizontal da moeda, fazendo esse giro aqui, ó. Dessa forma, tá? 50 anos do Banco Central ali, ó, o prédio do Banco Central, geral 50 anos está de cabeça para cima, ou seja, essa moeda não tem nenhum erro, não tem nenhuma variação com relação ao seu reverso, é uma moeda normal, ok? A moeda em questão, quando você fizer esse giro aqui, ó, você vai fazer o giro do reverso, do padrão moeda, girou. Quando você fizer esse giro, os 50 anos vai estar de cabeça para baixo, ou seja, ela é uma moeda reverso invertido, ok? Se ela ficar nessa posição, quando você fizer o giro, ó, 50 anos de cabeça para baixo, ela é a moeda em questão, a moeda que vale no catálogo mais de 700 reais, dependendo do seu estado de conservação, tá bem? Nós temos o estado de conservação, na maioria dos catálogos classificam como MBC, que é muito bem conservada, Soberba e Flor de Cunho. Eu tenho uma flor de cunho aqui dessa, aqui, ó, tá até na capa de proteção. Essa é uma moeda flor de cunho, ela não chegou a circular, ela foi retirada do sachê, de onde ela vem, né? Sachê lacrado, que sai lá do Banco Central e vai alimentar o comércio, né? Os bancos, os supermercados, enfim, o comércio. Aí, a caixa tira as moedas do sachê e coloca elas em circulação. Então, essa moeda daqui, ela foi adquirida por um colecionador ainda no sachê, ele retirou do sachê, manipulando a moeda com luvas de algodão e já colocou aqui no holder, nessa, nesse armazenamento aqui para manter as características, né? Então, essa daqui é uma moeda flor de cunho, ok? Flor de cunho. Essas moedas daqui já são, elas já circularam. Tem umas mais velinhas, né? Possui menos brilho, muitos arranhões, já estão desbotadas, mas, enfim, elas são MBC, ok? Soberba é a moeda que chegou a circular, mas circulou pouco. Foi retirada de circulação por colecionadores e mantém o brilho da cunhagem, mas não é tão novinha quanto uma flor de cunho. Então, é isso. Fez o giro da moeda, né? O giro do padrão moeda, aqui no eixo horizontal, girou. Se o 50 anos do Banco Central tiver de cabeça para baixo, essa é a moeda em questão. Vou pegar aqui o catálogo, já deixei marcado, ó. É o catálogo ilustrado Moedas do Real, sua primeira edição, no ano de 2021. É um catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes, ok? Está aqui, ó, já marcado. Reverso rotacionado. Olha lá, ó. Reverso invertido, 180 graus. Aqui, 50 anos do Banco Central, essa moeda que nós falamos, olha lá, 800 reais é o valor que ela é comercializada aí no mercado da numismática, ok? No estado de conservação, flor de cunho, tá, galera? Então é isso, eu fico por aqui, um forte abraço, peço que você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática, ok? Um forte abraço e até! Tchau, tchau!